Quero ir na fonte do teu ser Pelo orfalho que a natureza reta Com a sutileza que lhe pesa a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e desamatar só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e desamatar só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar